Um dos temas mais controversos na economia é a tributação. Taxas, tributos e impostos afetam diretamente nossas vidas e muitas vezes são encarados como um estorvo que o Estado impõe aos cidadãos. No Brasil, é geral a reclamação sobre a quantidade de impostos pagos pelo cidadão. É comum ouvir que o Brasil é o país que mais se paga imposto no mundo e que a carga tributária excessiva gera perdas econômicas. Mas será que tudo isso é verdade? Em 2016, pouco mais de um terço de toda a riqueza produzida no Brasil se reverteu em tributos. Comparando com os países membros da OCDE, Organização da Cooperação Econômica para o Desenvolvimento, o Brasil estaria atrás de 23 países, como a Dinamarca, a França, a Bélgica, o Reino Unido, o Canadá e a Alemanha. Então, por que o Brasil, com uma carga tributária semelhante a países desenvolvidos, tem desempenho econômico inferior? De maneira geral, os economistas concordam que a tributação tem como papel principal redistribuir renda para diminuir as desigualdades e, assim, melhorar os resultados socioeconômicos. A partir daí, os economistas desenvolveram alguns princípios básicos sobre a teoria da tributação. Um deles é o princípio da equidade, que se divide em equidade horizontal e equidade vertical. A equidade horizontal significa que pessoas iguais devem ser tributadas de maneira igual. Já a equidade vertical diz que pessoas diferentes devem ser tributadas de maneira diferente, de modo que as pessoas com maior capacidade de contribuição devem pagar mais impostos. Estes princípios estabelecem o que se denomina progressividade tributária, em que os mais pobres comprometem uma proporção menor de sua renda com impostos em relação aos mais ricos. No sistema tributário, o imposto sobre a renda é a melhor forma de garantir a equidade, já que dá para saber quem ganha mais e quem pode pagar mais. Só que o sistema tributário não é constituído apenas de imposto de renda. Existem outras formas de tributação, principalmente o imposto sobre o consumo. O problema é que o imposto sobre o consumo não diferencia quem ganha mais ou menos, e todo mundo, seja mais rico ou mais pobre, acaba pagando o mesmo imposto sobre o mesmo produto. É aí onde está a diferença brasileira em relação aos países desenvolvidos. Por lá, a proporção de tributos sobre a renda é maior que a tributação sobre o consumo, o que faz com que os mais ricos paguem mais e assim amplia a arrecadação, financia os serviços públicos e corrigem as desigualdades. No Brasil, é o contrário. A proporção de tributos que incide diretamente na renda é bem menor em relação a outros impostos e contribuições. Isso provoca uma regressividade tributária. Por aqui, os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos que os mais ricos, e lá se vai a equidade tributária. Em um país marcado por uma forte desigualdade como o Brasil, o sistema tributário age para aprofundar o abismo entre ricos e pobres. Por isso, qualquer proposta de reforma tributária precisa, antes de tudo, corrigir o escárnio com os cidadãos e garantir a distribuição de renda para reduzir as desigualdades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto